Quem que gosta aí de Van Halen? Olha só, hein? Maestro, essa é contigo, hein? E vai fazer... Vamos fazer metal agora, hein? Como é que é? Você vai ter que pular e dar o espacate também. Que nem o David Ross. Já pensou? Tamo junto. Bora. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vai! Vamos lá, vai! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Eu adoro a gente de São Leandro! O que é isso? 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 O que é isso?